E aí galera, Vanguarte aqui com vocês, dando sequência ao nosso detonado de Pacific Drive. Isso, esse é o jogo, Vanguarte. O que eu mudei aqui, tá gente, é que eu achei o equilíbrio que eu acho que fica legal mesmo. Então a gente vai jogar com noites mais claras ligado, e no vídeo a gente vai colocar o brilho em zero. Pra mim é o que ficou melhor, beleza? Continuando o jogo então, eu esqueci de fabricar um item antes da gente sair, que é esse daqui. Que é o sinalizador recuperável, vulgo a primeira lanterna do jogo, beleza? Então, gasta dois sinalizadores pra fazer ele, vamos fazer um. E ele vai ser o meu slot 3 de agora em diante no jogo, certo? Então, vamos achar um espacinho pitoresco aqui pra ele, e ele vai morar aí agora. Vanguarte, como funciona isso? Lanterna, acesa, apagada, é isso. E eu esqueci de mostrar também como que ficou as resistências do carro, tá? Quem quiser pausar pra ver melhor. Repara que os painéis frontais tem mais resistência do que os traseiros. Por quê? Por causa do para-choque. O para-choque tá transferindo a resistência dele, tá? Então, a gente tem 50% de absorção de dano no capô, 45% nos painéis laterais, e o para-choque vai estar com 60%. Beleza? E os faróis, vã? Os faróis pegam os atributos do para-choque apenas. Então, eles têm 20% só de resistência. Ok? Isso vai ser importante no final do jogo. Certinho? Foi só isso que eu esqueci. Beleza, vambora fazer a próxima missão. No último episódio, a gente fez o upgrade do carro inteirinho, tá? Eu recomendo muito vocês assistirem, que vai explicar o porquê eu fiz o grind que eu fiz até então. Esse carro aqui, ele é capaz de zerar o jogo com muito pouca modificação do que ele tá agora, tá? E a fase de grind de looting meio que acabou. Certo? Então, lá. Aqui, ó, a gente precisa de um poder de âncora só. A única anomalia que não tá conhecida é uma das elétricas. Vamos ver quem vai ser essa anomalia. E aqui, a gente não tem estabilidade perpétua. Então, a gente tá correndo contra o relógio. E aí, eu vou ensinar pra vocês como fazer esse tipo de mapa agora. Você tem que ser objetivo, tá? Então, aqui, ó, vamos usar o freio de mão e ver. O que que é o nosso objetivo nesse mapa? É pegar essa âncora, essa âncora e pelo menos esse cara. Como só tem esses três objetivos, a gente vai poder fazer o desvio e pegar esse cara aqui também. Vamos lá. Ele é o nosso primeiro álbum. E a gente só vai parar pra pegar recursos aleatórios se fizer sentido fazer essa parada. Ok? Isso aqui é um pote de mel, não? Não, não é. Ele não tá com todas as portas. É porque ele brilhou vermelho. Me chamou a atenção. E agora é a parte que vai começar um pouco de off-road do carro. Aqui tá perto bastante. Vamos pegar o loot aqui. Lembra? Sempre pega o loot desse cara por causa do log. Aí, quem quiser ler, é só pausar o vídeo. Se esse episódio terminar rápido, eu passo pra vocês os logs que eu tô prometendo, tá? dos outros episódios. Eu não passei ainda, porque não dá pra deixar o vídeo com três horas no YouTube, tá? Não vai precisar interferir com esse cara. Esses prédios aqui, que são torres, tá? Eles geralmente vão ter um processador de recurso no segundo andar deles. Se eu achar onde entra. É. Turista. Ó. Esse aqui quer transformar a guia ali em flare, lixo. A gente pode pular aqui de segundo andar. Você sabe que o carro está vivo e seus remnantes são verificados. Isso não é tudo que você queria? Agora, por que vocês dois chanando sobre a hallucinação de massa? Quando Capi amplificou o sinal de remnantes, ele teve um evento de hallucinação que surgiu. Mas só durou três segundos essa vez. E não só isso, nós descobrimos que sua origem do nosso norte do nosso. Especialmente... Sim, em algum lugar na zona de profe. Isso é impossível. Há 40 anos. Tem tempo com esses turistas, não vale o trabalho. Vamos lá. Vamos lá. Ei! Depois de todo esse tempo, encontramos um Remnant, a lead-on a mass hallucinations de 61, e uma possível maneira de liberar o driver. Finge-me, Francis, porque isso é a melhor coisa que aconteceu em décadas, apenas quando as coisas ficam estranhas. Os Remnantes... foi a chave para a mass hallucination. Esse todo o tempo. Sim, e você nunca destruiu ele. Eu... preciso ir. Isso é você, Francis. Nós temos muito trabalho para fazer. Eu sei. Eu já peguei todo o reporte sobre a mass hallucination. Uh, driver, escuta, você fique seguro lá lá. Eu vou reportar para você, uma vez que tivéssemos todos esses dados, há muitos deles. E, 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 e... Desligar o freio de mão. Vamos embora. A gente está levando um pouquinho de dano de colisão. É normal, tá? Andar fora da estrada você sempre vai levar esses danos. E aí a história está progredindo agora, e eles estão falando para a gente que o evento de alucinação em massa tem uma conexão com os Remnants. Qual conexão é essa? Descobriremos na frente. Ó, isso aí é o que eu estava procurando. Bom, o que você está procurando? Está vendo essa sucata aqui, ó? Ela é uma anomalia. Ih, não adianta eu acender ela porque está na neblina. E essa anomalia é a anomalia que a gente precisa para fazer o para-raio. Ela não ativa até onde eu sei com o player. Vamos tentar. Eu nunca testei isso nela. Não, ela não ativa. Tem que ser com o carro. Essa anomalia, se eu passar perto dela com o carro que eu estou agora, a gente vai perder metade do HP do carro. Ainda bem que eu vi ela a tempo. Então a gente vai tentar desviar dela. Eu não sei se eu vou conseguir, mas a gente vai tentar. Beleza? É o bom e velho destroço tremulante. Vã, como countera o destroço tremulante? É com o para-raio e você tem que passar por ele correndo com o carro. Se você ver que você deu trigger na armadilha, só vai. Pelo amor de Deus, não para. Se você parar... Ah, isso vai doer. Não, não. Aí, beleza. Demos sorte. Se ele tivesse passado por esse negócio branco... Meu Deus. Eu passei no direito e esquerdo sem querer. Porque, de novo, limite dele. Então fique esperto com o destroço tremulante. Você tem que ter reflexo rápido. E você passou perto de um, não solta o acelerador do carro. Continua indo e tenta passar o mais rápido possível. Eventualmente, eu vou passar do lado de um que eu não vou perceber que é um destroço tremulante. Aí eu explico melhor para vocês o porquê. Tá? Ele vai tirar umas torres elétricas do chão. E essas torres, quando elas somem, elas dão um jolt elétrico que nada para. E vai bater na tua placa de armadura mais perto dela. Isso arranca mais da metade do HP de uma placa de olímpio. Que é a placa mais forte do jogo. Pra vocês terem ideia. Placa de aço, eu acho que vai ser uma só. Tá? Então aqui, ó. Vamos pegar o recurso. Tá? E aí a gente ganhou o nosso primeiro decal. Tá? E a gente... Eu vou levar a tinta vermelha porque é a cor que a gente está pintando cá. Beleza? Então guarda. Você, você, você e vocês. Dá para fechar? Obrigado. O destroço tremulante, ele é o culpado pelo pessoal novato no jogo. É... Falar que o jogo é difícil. Tá? Ele literalmente é o responsável por isso. Porque se você não sabe lidar com ele, ele é uma das anomalias mais punitivas do jogo. Tá? Aí aqui a gente vai inspecionar essa casa. Porque, de novo, esse mapa é super pequeno, tá? Então vamos aproveitar para pegar o loot fácil aqui. É um mapa que a gente está abrindo só para liberar o restante do mapa. Tá? O jogo tem muito disso. Então vamos aproveitar aqui e pegar o que der de recurso. E não tem nada atrás da casa, era só isso. E o mais importante é que a gente pegou a anomalia que eu queria pegar no mapa. Tá? Aí que eu tenho que virar para a direita. Tô com cuidado. E esses destroços tremulantes, eles sempre ficam na via principal, tá? Se você estiver andando off-road, você não precisa se preocupar com eles. É que eu já vou virar o carro e já embicar ele. Para facilitar a nossa escapada. Não esquece de sempre desligar o motor e o farol. E aí vamos puxar a lanterna só para ver se não ficou nada e não que eu esteja vendo. E agora, Van? Agora a gente limpou todos os POIs, pontos de interesse significativos do mapa. Tem esse. Vale a pena ir lá? Não. Tá? A quantidade de dano que você vai levar para chegar lá, comparado com a quantidade de loot que ele tem, esquece. É irrelevante. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer agora é voltar para cá. Vamos pegar a âncora e aí é só sair do mapa. Não é um pote de mel? Também não é? De novo, não vale a pena parar para abrir esses carros. Isso aí é... Eu acabei caindo nela. Van, o que você faz? Passa reto e chutado. Viu? Eu acabei levando o jolt dela. Aonde bateu o jolt dela? No farol do meu carro. Tá? Eu tentei sair dela e foi exatamente o que não pode fazer. Os abdutores. Espera. Espera. Ainda não. Agora, usa o escudo Lean. Na hora que ele bater no painel do teu carro, você usa o escudo. Ok. Aí eu estou tentando não fazer o que eu acabei de fazer, que era cair. Vai doer? Vai doer? Não, não doeu. Bom, vamos ir off-road mesmo. Então, aquilo ali, a gente levou a porrada de dano dele por conta de eu ter hesitado. Porque eu não confio nesse motor Tier 1 do carro. Beleza? Então, doeu um pouquinho no nosso farol. Ele absorveu o impacto por nós. Van, pegar as âncoras, diminui o tempo que você tem para fazer a missão? Reza a lenda que sim. Por motivos óbvios, não tem como eu provar nenhuma coisa nem outra. É que agora a gente vai voltar para esse local. Eu estou vendo como é que eu saio desse direito e esquerdo sem ele me explodir. Mas eu acho que não tem um jeito bom de fazer isso. Então, vai só na força do ódio. Ele vai bater nos turistas, tá? Certeza. Eu estou tentando fazer ele resistir. Aí deu certo. O abdutor. Eu estou tentando desviar do abdutor. Aqui eu já pus o escudo direto. E ele me puxou. Falar a verdade, ele até que me ajudou. E eu tive o reflexo de pôr o escudo Lin antes de bater. Que ajuda um pouquinho. Isso aí é o que o abdutor faz com você se você errar o Lin, tá? Ele literalmente me jogou na árvore e eu levei dano, ó. Essa aqui é a carcaça, tá? Que ativou o carro. Beleza? E aí, como ela estava nessa curva, eu não tive confiança no carro de passar através dele. Eu tentei desviar dele. Você não pode fazer isso, tá? E a gente acabou levando um monte de dano no carro à toa. Beleza? Aqui, ó. Como eu tenho tempo, vamos pegar a sucata desses carros, tá? Porque eles estão em uma posição super tranquila. Não tem porque eu não parar aqui e pegar um pouquinho de flare e um pouquinho de recurso. A gente está na saída da zona. Então, se ativar o exit, ativou. A gente tem um pouquinho de tempo agora para poder pegar a sucata deles. Porque, de novo, esse mapa aqui veio com pouquíssimo tamanho e pouquíssimo recurso de tudo. Então, o que a gente pegar aqui é literalmente lucro. Certo? Aí, vamos aproveitar que esses carros aqui estão no meio da estrada e é super rápido e fácil pegar o salvage dos dois. Repara que eu não estou soltando o dedo da ferramenta, tá? Para não perder o spin-up dela, para ela desmontar tudo mais rápido. Isso aí faz ela degradar um pouquinho mais rápido, mas não tem problema. Tem uma zona de radiação bem aqui onde eu estou. E pronto. Aí, aqui agora, vamos depositar na traseira do carro tudo. E só para vocês verem, a gente perdeu muito o HP do carro. Isso é normal. Beleza? O primeiro carro do jogo, decente, que é esse que a gente está agora, ele é super frágil. Se você bater pancada forte que a gente deu, acontece isso aí mesmo. É normal. Aí, aqui, a gente vai chegar na nossa marcação da estrada e é só ir para a próxima zona. Está vindo a tempestade, tá? Eu não vou esperar ela nem nada do tipo, só vamos embora. E essa extração não é uma extração que o tutorial do jogo está protegendo a gente, tá? Então, é uma distância maior e a gente vai ter que chegar lá rápido antes da tempestade fechar em cima da gente. Beleza. Então, aqui eu vou ir pela estrada o máximo possível, porque é vantagem para o veículo. A gente, além de levar menos dano, não tem risco de a gente bater com uma árvore e tal. A gente já passou por esse caminho. Então, a gente sabe mais ou menos tudo que tem aqui. E aqui, na hora que a gente passar mais ou menos perpendicular, a gente ruma nela e vamos. Tentando desviar das árvores, se possível. Então, essa foi a missão normal, tá? Isso aqui é o tempo normal de missão de um mapa pequeno. Agora vai dar para a gente ler todos os logs que ficaram para trás e fazer todo o restante das coisas. Eu vou te dar uma desculpa. Eu perguntei-me. Eu perguntei-me. Eu perguntei-me. Eu perguntei-me. Eu perguntei-me. Se inscreva no canal. Prontinho. Vamos abastecer o carro. E pronto. Agora é só reparar ele e a gente já está pronto para a próxima emissão. Beleza, Van. Lê para a gente o lore. Vamos lá. Aqui são as habilidades do carro que marcou alguma coisa. Peculiaridades. Aqui ele só está falando dos quirks, mas a gente está com os quirks desativados. E os inimigos que a gente descobriu está aqui. O Bolardo foi o primeiro deles. Fragmento de transmissão. Origem desconhecida. 21 de março de 1961. Sim, Anitta. Eu concordo que isso é nada menos que notável. E sim. Também acho que estamos vendo aqui algo novo e único. Algo inigualável. Por qualquer coisa que a zona tenha oferecido anteriormente. Mas eu discordo de suas conclusões veementemente. Discordo fortemente. Essas coisas abruptas, perigosas, grotescas são uma das muitas novas fenomenologias geológicas bizarras. Muito provavelmente ocorrem em resposta à vibração do solo ou distúrbios locais. Eu acho que é isso. Sugerir que são uma reação deliberada, até mesmo um mecanismo de defesa, leva nossa discussão a uma direção muito diferente e desconfortável. Acho que deveríamos revisar seus relatórios antes de enviá-los. Essa conversa não vai mais longe e vou apagar os registros de transmissão assim que possível. Entendeu? O agitador, que é aquela anomalia que joga a gente pro ar. Transcrição retirada do Dictafone da Dra. Kelly Lombardi, 12 de fevereiro de 1900 e Nice. Amados, estamos aqui hoje para lembrar de nosso estimado, honrado e tão amável colega Eric Gordon. Levado de nós cedo demais, Eric foi uma luz brilhante em nossas vidas. Vamos nos lembrar de suas conquistas, seu humor e sua graça. Vamos lembrar dele como ele viveu e não como ele morreu, impulsionado como foi a 600 pés no ar por uma explosão repentina de uma substância escorregadia e corrosiva. Sei que nossos corações estão todos muito pesados hoje e desejamos que Eric também pudesse ter sido mais pesado e assim não ter voado tão longe. O que diabos estou dizendo? Fim da gravação, fim da gravação. A névoa sibilante, que é a nuvem elétrica. Memorando o fall Dr. Lopes, 2 de dezembro de 1965. Adendo. Você estava certo. A presença de partículas de plasma concentradas é o que torna a nuvem tão condutiva. Isso não é uma tempestade como uma tempestade elétrica, como esperaríamos encontrar nos céus acima. E seria bom extinguir tais descrições coloquiais. Não, isso é algo diferente, algo mais intenso e ao mesmo tempo muito mais localizado. Eu acho que com um pouco de tempo será bastante possível replicar algum desse comportamento em um ambiente de laboratório, se o orçamento permitir. Deus, isso não é emocionante? Nossa pesquisa está finalmente dando resultado. Certamente teremos garantia por isso. O que está traduzido errado, tá? É uma promoção, um bônus. O turista. Turista é o mais legal de todos. Gravação de ditafone, escritório do Dr. Richard Pable, cerca 1976. Oi, Cristina. Oi, como vai? Então, acontece que você estava certa. Recebemos relatórios de várias regiões da zona agora e todas são muito parecidas. Todos são muito parecidos. Temos essas coisas manequins pela natureza selvagem e também temos dentro de casas abandonadas. Também temos em postos de gasolina, na estrada, em cima de placas. Um relatório aqui diz que tem um em um telhado. Já avistamos cerca de 600 agora. O arquivo cataloga cada um deles. Ah, e você está certa sobre a outra coisa também. Sim, eu sei o que acontece quando alguém toca em um. Todos nós temos muitos dados sobre isso. Então, vou me candidatar a uma posição em Portland agora. Fiz minha avaliação. Foi ótimo ser contratado aqui, com certeza. Mas não tenho certeza... Aparentemente o Dr. Richard era um Willy, tá? Com certeza, mas não tenho certeza de que quero trabalhar na Arda em tempo integral, sabe? É muito estranho aqui. Você trabalha em um lugar muito estranho. Tenho certeza de que está fazendo um trabalho muito importante e respeito muito isso. Mas acho que gostaria de voltar à academia agora. Adeus. Tem um deles do lado de fora. Tenho certeza de que não estava lá antes. Certo? Os textos, eles dão dicas para vocês do comportamento dos inimigos. Por isso que é importante e é por isso que eu estou lendo. Coelho Quebrado. Memorando o FAO, Dr. Lopes, 10 de dezembro de 1965. Eu não gosto disso. Sinto-me como um experimento. É assim que me sinto. Como se alguém estivesse brincando comigo. Talvez para aprender sobre mim. Talvez apenas de maneira como você vê um guaxini tentar de tudo para entrar em uma lixeira. Por que seria isso? Será uma resposta aos experimentos que estou realizando? Eu sou interessante? Sou um petisco? Delícia. Essas maldistas coisas me perseguem e pulam nos carros ou nos equipamentos de campo que instalamos. E parece que estão brincando. Por favor, Ana. Me diga o que você está sentindo mesmo. Me diga o que você está vendo isso. Nada na natureza é aleatório. A evolução significa que as coisas em nosso mundo têm função. Elas têm propósito. Qual é o propósito dessas coisas? O que elas estão tentando fazer? E as coisas na zona? Estão evoluindo? Outra coisa. Dá para destruir os coelhos com o Scrapper. Só que não vale a pena. O recurso que eles dão não é garantido o drop. É difícil de quebrar eles. Demora. E a quantidade é pequena. Só estou avisando. Aí o próximo Coelho Alegre. Tá? Fragmento de diário. Data desconhecida. Ao longo do último ano, vi anomalias causarem todo tipo de caos. Vias desmantelar instalações da Arda, dissolver caminhões em poças de gosma e até mesmo despedaçar seres humanos. Vi os frutos de nosso trabalho transformar uma das partes mais bonitas do país em uma das mais perigosas e imprevisíveis. Ah, me perguntaram na live aonde que o jogo se passa. É na Península Olímpica ao norte de Washington. Tá? Nos Estados Unidos. É... Mas nessa semana vi o primeiro sinal de que as coisas podem mudar. Vi um raro vislumbre de esperança. Talvez nem tudo que desencadeamos aqui nesse gigantesco acidente cósmico tenha sido ruim. Registramos vários avistamentos de uma nova anomalia. A primeira vista, ela corresponde à descrição de tantas outras, mas essa é diferente. Na verdade, ela conserta coisas. Aparentemente procurando por material danificado e o regenerando de uma maneira não muito diferente de algumas das nossas próprias tecnologias protótipo. É benigna, até amigável. Estou começando a me perguntar se ela até se comunica. Que é o único coelho que presta, tá? É o Coelho Alegre. Beleza? Você sabe que é ele pela cor do olho verdinho. Aí a Pedra Brilhante, que é o Boost. Tá? Fragmento de transmissão. Quartel General de Despacho da Arda. 26 de abril de 1964. Ei! Aqui é a Ana. Eu estou totalmente indo tão rápido agora. Ai, não! Ai, não! Aconteceu de novo. Só estava coletando alguns dados das estações meteorológicas e, ó, não! Tem essas coisas novas lá fora. Ó, ajuda! Agora, se você tocar nelas, você... Ah, não! Segura aí, Charlie! Olha, eu não sou engenheiro ou física. Eu sou uma meteorologista. Mas eu chuto que essas coisas estão descarregando uma enormidade de energia em tudo que tocam e, quando atingem um carro, você vai totalmente tão rápido. Segura aí, Charlie! O Player, ela não joga você pra frente, mas ela vai fazer 5 pontos de dano em você, tá? A esquerda direita que é a minha anomalia favorita no jogo, só que não, e tem ela em todos os mapas, tá? Teletype, autoscript, Arda, Ref, Carol, V, 1355, 121, 264. Sim, senhor. Perdemos o controle total, senhor. Desviamos da estrada e entramos direto em uma casa cheia de ocupantes ilegais. Sei, senhor. Parece que algo simplesmente assumiu o controle do caminhão, estragou tudo e o enviou para todos os lados. Não, senhor. Apenas o Jackson, que provavelmente tem o pulso quebrado. Todos os outros estão bem. Enquanto todos esses ocupantes ilegais parecem apenas um pouco assustados. Bem, senhor. A questão é que, na verdade, achamos que eles são estrangeiros. Eles estão vestidos de maneira estranha. Eles têm chapéus e camisas de flanela. Canadenses? Mas pensei que o Canadá ficasse ao norte de Seattle. Vitória? Quem é ela? Ah, entendi. Bem, se conseguimos um tradutor na linha, tenho certeza de que podemos resolver isso rapidamente. Quer dizer, francês, senhor. Mas pensei que os canadenses falassem francês. Miller namorou uma canadense e ela falava francês. Ah, entendi. Vou tentar isso agora. Hum. Olá aí dentro. Vocês estão bem? Olá? Vocês me entendem? Viemos em paz. Eu sou americano. Vocês são canadenses. Amigos? Senhor, acho que eles estão infelizes. Eu também estou quando encontro a esquerda e a direita. O destroço tremulante. Tá? Teletype autoscriptar da referência Word a 1720101066. É uma armadilha. É uma maldita armadilha. É um monstro. Ah, outra coisa. Se você passar uma vez por um, ele fica desativado para sempre, tá? Ele não ativa toda vez que você passa. É só a primeira vez. Esse lugar está aprendendo como nos emboscar. Sabe o que isso significa? Significa que ele não nos quer ali. Este lugar não nos quer. Uma parte inteira do mundo está nos rejeitando. Tentando se livrar de nós. Tentando nos expulsar. Pense sobre isso por um momento. Isso é horrível. Isso era como uma espécie da fauna nova e maligna. Pronta para nos atacar. Mas apenas a nós. Exceto sabe o que? Não é como a fauna. Você já percebeu como essas anomalias não atacam umas às outras? Quando você já viu elas lutarem? A fauna é um ecossistema. Partes infinitas respondendo umas às outras. As anomalias? Escute-me. Isso é a zona se unindo contra nós. Esse texto aqui descreve muito bem a zona olímpia, tá? Aí o abdutor, que é aquele bichinho que pega o teu carro e puxa. Fragmento de carta, data desconhecida. Querida Maggie, mais uma vez sinto muita saudade de você e das crianças. Peço desculpas por não ter escrito antes, mas as coisas têm sido meio loucas por aqui. Tem alguns momentos agora, então achei que seria bom colocar a caneta no papel. Espero que não se importe com a letra sendo, desculpa, meio trêmula. Mas eu e os caras estamos em uma situação complicada agora. Você sabe, nossa van foi puxada para cima de uma árvore. Receio que não possa explicar exatamente o que aconteceu, coisas ultra secretas e tal. Mas estamos seguros, confie em mim nisso. Também temos duas horas para esperar antes do resgate chegar, pendurados a 50 metros acima do chão. Bem, numa crista. Vou enviar isso assim que voltarmos para o quartel-general e escrever uma carta bem melhor depois. Escreverei, desculpa. Mas, enquanto isso, aqui está uma foto. Eu a esbocei enquanto estávamos esperando. Isso é uma coisa que temos aqui em cima, é uma visão e tanto. Com amor eterno, Joe. A poeira radioativa. É uma das anomalias que mais vão estragar o seu carro durante a run, mas ela não é perigosa. É a anomalia radioativa. Anotações de campo privadas. Doutora F. King. Data desconhecida. Atualmente, a maioria da radiação detectada na zona pode ser categorizada como partículas beta ou raios gamma, comportando-se quase exatamente como esperaríamos. No entanto, estudos adicionais ainda são necessários para explicar a origem e intensidade altamente variável dessa radiação, que é diferente de tudo documentado anteriormente. Um tipo específico de radiação frequentemente se manifesta como um fenômeno altamente localizado, sem uma fonte ou foco aparente, e muitas vezes exibe mudanças e modos de comportamento mais consistentes com padrões de nuvens. Esses microclimas de radiação são cada vez mais comuns e variam em intensidade, de relativamente fracos a extremamente concentrados. Tentamos desencorajar o uso do termo, mas empreiteiros locais já adotaram a expressão poeira radioativa para descobrir essa anomalia em comum. Embora mais estudos sejam obviamente justificados, atividades extremamente imprevisíveis e o surgimento espontâneo dessa radiação tornam a análise extremamente difícil. Atualmente, não é uma prioridade. Realmente, o texto fala tudo. Ela aparece do nada, ela muda de tamanho e, se você demole, ela te cerca. Mas, de novo, o dano é baixo, dá tempo de sair. Beleza? O abridor de lata que, se você der mole, é perigoso. Se você souber o que está fazendo, não tem risco nenhum. Fragmento de transmissão, origem desconhecida, data desconhecida. Alguém pode nos ouvir? Ainda estamos dentro da cabine. Uma daquelas coisas está destruindo o chão lá fora e não para. Passou por cima do Baxter como você caminha com uma grama alta. Como se ele não estivesse lá. Ó Deus! Responda, responda, controle! Você consegue nos ouvir? Você tem que entender. Eles escaparam no confinamento. As anomalias escaparam. Elas escaparam. Todas elas escaparam. Todas elas escaparam. E te dá uma introdução de onde as anomalias surgiram. Deixa eu só beber um gole em d'água. A torre Spark, que é onde a gente estava pegando plasma. Nota de campos privados. Dr. Everett, data desconhecida. Os transmissores Spark alimentados a plasma combinado bobinas... Tá traduzido errado em algum canto aqui. Não, eu que li errado, desculpa. Combinando bobinas anteriormente obsoletas com repetidores aprimorados por Linn, provaram ser a melhor maneira de impulsionar sinais por toda a zona. O aumento constante da radiação e interferência eletromagnética tornou a comunicação por rádio extremamente difícil e muitas vezes sujeita a distorções bizarras. Essas novas bobinas modificadas parecem ter resolvido isso. A adição de fontes de energia de plasma locais é uma maneira confiável de manter cada nó dentro dessa infraestrutura vital, operacional e independente. No entanto, o preço que temos que pagar é a manutenção e reparo constantes. São feras exigentes e consomem componentes rapidamente. Se resistores e capacitores não forem substituídos regularmente, eles desenvolvem rapidamente o hábito de dar curtos circuitos ou mesmo liberar descargas constantes de alta voltagem e baixa corrente nas imediações. É, não é exatamente baixa corrente, né, jogo? E o último, a cilada, que são essas pedrinhas boiando. Transcrição de mensagem de Secretaria Eletrônica, origem desconhecida, 12 de fevereiro de 1966. Oi, chefe. Então, estou aqui trabalhando com a Mira e o Tobias da manutenção. É o mesmo Tobias que fala com a gente no jogo. E temo que tenham mais notícias sobre nossos equipamentos. Encontramos alguns problemas e acho que não vamos recuperá-los tão cedo. Desculpe, péssimo começo para meu primeiro trabalho de espeleologia. Vai saber o que isso é. Me ligue quando receber isso. Ou melhor ainda, acho que você deveria vir aqui e ver por si mesmo. Nossas ferramentas, nossas placas, nossas luzes, todas, levantaram voo. Levaram voo, alguém traz o errado. Esse aqui está traduzido errado mesmo. Levantaram voo, por assim dizer. Sério, estou falando sério. Você precisa ver isso. Você sabe como você me disse que somos pessoas normais trabalhando em um lugar muito anormal? Acho que entendi o que você quer dizer agora. E a gente já descobriu 14 das 52 anomalias do jogo. Ok? Aqui a gente descobriu a desordem com falha. Altos níveis de interferência magnética combinados com anomalias atmosféricas de ambos os espectros significam que as coisas estão constantemente ficando descontroladas nessa parte da zona. Eu não faço a mínima ideia do que esse debuff faz. E a estabilidade perpétua, a tempestade e estabilidade não estará perseguindo aqui, a menos que seja invorcada. E os debuffs, rachada. Eu não vou ler isso daqui. Eu deixei só para mostrar para vocês todos eles. Ok? São 34 diferentes no jogo. Eu não destravei todos no meu playthrough principal, porque teve alguns deles que nunca aconteceram. Aí aqui são os itens que a gente destravou da base. Eu vou só passar por eles rapidinho. Eu não vou nem dar tempo para vocês lerem, porque é lore inútil. E aqui é o decalque novo que a gente acabou de pegar. Talvez agora você possa alcançar a posição de pole. Certinho? E repara que essa viagem, a gente levou 150 de dano elétrico. Wanda, onde veio esse dano elétrico? Foi aquela uma anomalia que eu passei. Ela fez três vezes mais dano do que todo o restante do dano que eu levei durante a run. E se você olhar a viagem 2, ela fez mais dano do que eu levei na viagem 2. Isso é o problema de você cair naquela anomalia lá. Isso que eu queria mostrar para vocês. A gente pegou 2.6 de energia estável e vamos fazer os upgrades para a gente terminar esse episódio. Vã, qual upgrade você vai fazer agora? A gente vai vir aqui, pegar o primeiro suporte lateral. Fabricar. Aí a gente vai colocar ele na lateral do carro. É o primeiro slot de expansão nosso. Certo? Aí aqui, a gente vai pegar o primeiro módulo nosso, que é o para-raios. Beleza? Esse módulo, ele é essencial para a região 1 e 2. Tá? Das seis regiões do jogo. Você nunca tira ele do seu carro. Ele deixa praticamente todas as anomalias elétricas ou ineficazes ou literalmente dá imunidade para o seu carro. Tá? Esse carinha aqui é lindo. Ele é o melhor módulo que você pega na lateral do carro no jogo inteiro. Beleza? Então, a gente vai vir aqui, fazer o para-raios. Não é caro fazer ele. Tá? E ele não sai mais desse slot até o final do jogo. Certinho? Tá aí. Literalmente é um para-raio. Vamos ver se sobrou energia para mais alguma coisa. Mas, meio que tudo que era essencial pegar da primeira zona, a gente pegou. Tá? Aí, aqui agora, a gente vai ter a mini-turbina, que é outro upgrade importante. Precisa da placa de circuito. Então, vamos desenvolver a placa de circuito. Bom, o que a mini-turbina faz? Ela carrega o seu carro com vento. A bateria do seu carro com vento. Ela é outro desses upgrades. Tá? Aí, aqui, para pegar a próxima lateral de suporte, precisa de duas chapas de aço. Então, vamos pegar as duas aqui. E, aliás, eu estou fazendo coisa errada. Eu estou fazendo coisa errada. Não é aí. O próximo upgrade é o armazenamento lateral, na verdade. Tá? Ainda bem que eu vi isso antes. Eu quase esqueci dele. Bom, o que o armazenamento lateral é? É uma expansão de capacidade de carga. Tá? Aí, agora sim, a gente vai pegar as chapas de aço aqui. Era duas, né? Se a memória não falha. E a gente vai destravar o próximo suporte lateral. E aí, a gente vai colocar aqui na lateral do carro. A gente vai vir aqui agora. Vamos craftar. Boa pergunta onde ele fica. É aqui. O armazenamento lateral. Tá? Você vai gastar muito tecido para fazer esse cara. Então, toma cuidado. Vã, por que que tecido é importante? É o que você usa para fazer kit médico. Quem está jogando o jogo pela primeira vez é importante. E aí, agora ó. A gente tem isso aqui de espaço para eu poder guardar o loot. Então, conforme a gente vai fazendo a missão, a gente quase dobrou o espaço disponível que a gente tem para carregar a loot para casa. E isso vai fazer toda a diferença. Certo? Esse setup aqui vai até o fim do jogo. Mesmo no meu save que eu zerei o jogo, eu ainda estou usando esses dois slots. Do jeitinho que eles estão aí. Beleza, Vã. E agora? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu pegar o Repair Puri e deixa eu ver como é que está o estado de dano do carro. Se tem alguma peça que está... Olha por aqui que é mais fácil isso. Se tem alguma peça que está crítica. Vã, o que está crítica? É a durabilidade dela estar muito abaixo de 50%. E não, não está. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai reparar o carro. Do jeito que ele está aí, ele vai agora. Vã, isso não é perigoso? Não. É por isso que a gente carrega Repair Puri nas costas do carro. Ah, entendi, Vã. E agora? Lixeira? Lixeira de novo. Aí vamos fazer o nosso Grind aqui enquanto ela solta a segunda leva. Não esquece de pegar o porta-mala antes de destruir ele. Eu sempre esqueço. Aqui é só apertar o T. Aí vamos dar o Grind aqui. Aqui também. E esse último painel. Aí vamos pegar o computador e o som. Nunca esquece de pegar eles, tá? Que dá componente eletrônico e às vezes dá tubo de válvula, essas coisas. Vamos ver se a Lixeira vai dropar mais alguma coisa. E agora ela está começando a dropar o terceiro drop dela. A Lixeira está dando muito pouca coisa para a gente porque o jogo está detectando que eu estou jogando direito, tá? A Lixeira pune você se você jogar mal. E aqui, ó. Vamos pegar esses dois itens que são porta velha e vamos tirar eles daqui. E já vamos pôr eles no triturador de metal. Certo? Vem aí. E aí que a gente tem um painel e uma porta de aço. Por que não usar pelo menos o painel? Vamos tirar o capô aqui, ó. E aí a gente vai colocar a carroceria nova no lugar. Vem, e essa carroceria antiga? A gente vai pôr ela aqui para regenerar. E vamos pôr ela no lugar certo. Hum, entendi, vamo. E por que você não faz um para-choque novo para já deixar o carro mais sossegado? Podemos fazer. Vamos trocar o para-choque também. Isso aqui é a dança das cadeiras para você ganhar repair de graça. Certo? Vã, e os faróis? Não seria legal também pôr eles para reparar, já que eles também levaram dano e tal? Podemos? Podemos fazer mais dois faróis também. Porque esses faróis a gente vai usar por muito tempo. Então, por que não fabricar um e fabricar dois? Aí vamos jogar os dois no chão. Pegar os dois aqui. E vocês vão pegar um padrão no que eu estou fazendo, tá? Deixa eu só terminar que eu explico o que eu estou fazendo direitinho. Aí vamos colocar os dois aqui embaixo, por enquanto. Depois a gente vê se vai trocar a posição deles. Aí vamos pôr ele aqui. Vamos pôr ele aqui. Vamos pôr ele aqui. E aí a gente também já pode aproveitar e trocar pelo menos um dos painéis. Esse aqui que está com mais dano. Aí a gente vai vir aqui e vamos achar o espaço para pôr ele. Certo? Se eu virar ele de lado, ele não cabe. O que eu posso fazer, que eu acho que vai ficar melhor, é isso aqui. Vamos pôr o painel aqui embaixo. Que aí eu posso pôr pelo menos um farol e o outro farol aqui. Eu estou tentando melhorar o espaço por algum motivo bizarro. Certo? E vamos ver se cabe mais um painel ali, se a gente consegue fazer caber os três painéis. E não, não tem o espaço. Ok, Ivan. Então o que você vai fazer? A gente vai tirar essa porta. Na verdade, peraí, eu estou dando mole. Tem um jeito melhor de fazer isso. Tira esse cara, vira esse cara, coloca esse cara aqui e... Ah, você não cabe. Cabe na vertical? Cabe. Peraí. Porque aqui eu posso pôr dois painéis e sobra um espacinho aqui embaixo. Não tem como pôr os dois na vertical? Não. E se eu pôr vertical, para-choque, farol, aqui e aí não cabe. Ok, então não tem como mesmo, tá? O tetris não dá certo. Então o que a gente vai fazer é, como essa porta aqui já está full health, ela está vida cheia, vamos temporariamente guardar ela aqui, tá? E aí a gente pode, todo turno, por enquanto, usar esse setup. Não é um setup ideal, mas é um setup que a gente põe à frente do carro inteirinho. Certo? Eu estou vendo se tem alguma solução para o puzzle que fique melhor do que o que eu estou fazendo, mas eu acho que não. Se eu pôr os dois na vertical, nem cabe, nem tem como. É, não tem como fazer caber tudo de qualquer jeito. O que eu fiz agora é que eu dei espaço para pôr um segundo para-choque, se precisar consertar o pulso. Então, isso aqui é o que a gente tem que usar mesmo, por enquanto, tá? Aí a gente repara a frente do carro inteirinha, de graça, todo turno. Só que não dá para reparar as portas, tá? E tá bom, não tem problema. Então, um, dois, criar. Um, dois, criar. Aí vamos colocar os dois painéis aqui. Pegar o outro. Colocar o outro de cá. E aí o que a gente vai fazer agora é vir aqui onde estão as nossas tintas. Vamos pegar a nossa tinta vermelha. E vamos pintar os três painéis novos que a gente trocou. Só para não mudar a cor do carro. Certo? Certo. E agora, Vã? Vamos empiriquitar mais um pouquinho essa criança. Porque a gente também tem, ó, essas listras de corrida. Então, vamos colocá-lo no capô. Vamos colocar no chassi do carro. E vamos colocar na tampa traseira. Vã, você vai colocar nas outras peças do carro, não porque ela tem um número, tá? Fica muito esquisito. Eu acho que na porta até pode pôr. Vamos ver se vai ficar muito feio. É, ok. O número 11 tá... Ficou meio bosta, mas a gente vai pôr para ter consistência. Pronto. Tá? Então, listrinha de corrida. E tá aí como aplica esse negócio. E agora, Vã? Agora é o seguinte. Vamos preparar as ferramentas, tá? Então, já vamos colocar o nosso pé de cabra e o shredder aqui. Vamos fazer dois novos. Pé de cabra e o sucateador novo. Arrumar eles aqui no inventário. Aí aqui, ó, eu vou soltar os flares e esse cara no chão. Vamos pegar esse cara. Vamos usar o aspirador para acelerar o processo. E aí é só pegar tudo aqui. Vamos guardar o sinalizador extra aqui. E, por último, guardar os itens de craft em todos aqui. Prontinho. Aí ele quer que a gente diagnostique o carro, tá? E você sempre vai em reparos e, ó, ele pegou dois quirks. O carro tá com dois quirks escondidos. Vã, mas como assim? Aqui nas opções em jogabilidade, a gente colocou pra... Nenhuma nova peculiaridade será adicionada ao carro. Ué, Vã, então por que que ele tá com duas? Tutorial. Certo? Tá, Vã, e como é que você tira essas peculiaridades? A gente tem que descobrir o que que tá acontecendo. Literalmente na tentativa e erro. Sabe quando eu vou fazer isso? Nunca. Se eu perceber o que a peculiaridade tá fazendo, a gente diagnostica e tira ela. Certo? Se não, vai ficar aí a vida inteira. Beleza? Quando a gente fizer os upgrades, se der tempo, aí eu vou tirar. Porque é por isso que eu não gosto do sistema. É muita tentativa e erro. Porque você tem que ficar chutando quem é o problema. Tá? Aqui eu só tô verificando se tem algum módulo do carro que tá com defeito. Nenhum. Tá tudo certinho. E beleza. O resto é só os danos comuns mesmo de missão. Tá, vanguard. E agora? Agora a gente vai fazer a próxima missão. Se você quiser fazer isso comigo, aqui é um lugar de boa notícia. Nós somos completamente helpless quando se trata da instabilidade. Daqui quando a zona estava ativa, nós construímos formas de chegar onde precisamos ir. Eu preciso de você voltar para o Ciaram. Mas não se preocupe, eu não vou fazer você pôr para o Cappi de novo. Quando você está se sentindo por isso, pegue a rua de volta para o Ciaram. Eu vou te contar o que está próximo quando você estiver lá. É uma desgrama. Eu não acredito que aconteceu de novo. Eu não acredito que eu esqueci. Posso falar agora, Op? Obrigado. Vão, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é uma zona instável. Ela vai ter três ou quatro debuffs, dependendo. Então, a gente tem os criadouros, ofuscação de âncora e tempestade rápida. Nenhum dos três são perigosos, certo? E você não tem tempo nenhum aqui. Você entrou nesse mapa, dez segundos depois, a tempestade fecha em cima de você. Então, a gente vai ter que, literalmente, passar reto e ir para o local da zona que é o E1. Vã, quem que é essa anomalia? É a lebre radioativa. Aquela anomalia não reconhecida ali embaixo. E a de cima é o pote de mel. Vai ser divertido. Ok? A gente não tem um carro bom para passar correndo aqui. E isso é o que nos espera no próximo episódio. Tá, clan? Vamos dar uma olhada se tem algum upgrade para o personagem que eu quero fazer. O suéter aterrado, tá? A gente vai queimar 10 plasmas para fazer ele. Super importante. E as botas motorizadas para 35% de resistência física. Super importante também. A par calcochoada... Desculpa, na verdade, isso aqui é dano de queda. E isso daqui é dano físico, tá? A gente vai fazer dano físico. E o airbag pessoal, a gente não tem ainda tecido suficiente para fazer. E o que muda de um para o outro é os 15% de resistência. O nosso grind ficou para trás da curva. Porque eu não estou pegando muito item porque YouTube. Mas não tem problema, tá? Esse item não é essencial. A gente libera ele eventualmente. Ok? Agora sim. Obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo episódio. Olha que coisa linda que está ficando esse carro só que não. Aquele abraço, galera.